A Rússia poderá dar luz verde à proposta de declaração sobre a missão de Kofi Annan à Síria no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto apoia os esforços do enviado das Nações Unidas e da Liga Ara para pôr fim à violência que se arrasta há um ano. O escovo impõe, no entanto, duas condições, como explica o ministro dos Negócios Estrangeiros. Desde logo que as propostas apresentadas pelo enviado especial da ONU à Síria a baixar a laçada e a oposição sejam tornadas públicas. Além disso, que a resolução não se traduza num ultimato, mas que tenha em conta o trabalho desenvolvido no país. Uma posição que, segundo Washington, traduz uma evolução na postura da Rússia em relação ao conflito sírio, que já ontem defendeu a necessidade de uma trégua para fins humanitários. O secretário-geral das Nações Unidas diz que a situação no terreno é inaceitável e apela mais uma vez ao fim imediato da violência. De visita à Indonésia, Banco Imuno voltou a insistir na necessidade de iniciar um diálogo político e na entrada de ajuda humanitária no país. A terceiro, estabelecer, de forma urgentemente, o acesso humanitário, o acesso humanitário, o acesso humanitário, o acesso humanitário. Em abordar questões globales, como a paz... A terceiro, estabelecer, de forma urgentemente, o acesso humanitário, o acesso humanitário, o acesso humanitário, o acesso humanitário, o acesso humanitário.